Houve uma alteração da legislação do setor elétrico e o cadastro da pessoa que tem direito à tarifa social de energia elétrica é automático. Ou seja, a concessionária faz o cruzamento do CPF do titular da unidade consumidora com o CPF da pessoa que tem o benefício. Então, automaticamente já vai para a conta de energia o desconto. Só que tem pessoas que residem nas casas e a conta não está no nome de quem tem o benefício. Então, com isso, não é possível fazer esse cadastro de forma automática. Para essas pessoas, nós estamos com uma campanha bem forte para eles procurarem a Energiza para atualizar o cadastro deles. E o que é importante a pessoa levar ao comparecer a concessionária ou acessar os canais digitais? É importante ela ter em mãos o número da identificação social, que é o NIS, carteira de identidade e uma conta recente de energia elétrica do imóvel. Então, com esses três documentos é possível fazer esse recadastramento e ter o benefício da tarifa social de energia elétrica. Só para reforçar, quem tem direito ao benefício da tarifa social e até quantos por cento pode ser o desconto na tarifa? Quem tem o direito a essa tarifa social são pessoas que residem em imóveis onde a renda per capita, ou seja, por pessoa da casa, é de meio salário mínimo. Ou que tenha pessoas também acamadas, adoentadas, que fazem uso de equipamentos elétricos para manter a sobrevida. Esses também têm direito à tarifa social de energia elétrica. E os descontos na tarifa, eles variam de 65% a 10%. Consumo até 30 kWh, o desconto é de 65% da tarifa. De 31 a 100, o desconto é de 40%. E de 101 a 220 kWh, o desconto é de 10%. Então, é um bom desconto na tarifa de energia elétrica.